Vem pra cá pro baile funk Esse é o momento pra mulher ficar safada DJ Léo X Essa é a pura, essa é a verdadeira Andando pra piranha ralado com a quereca Eu não sei porque essa mina fica fazendo essas coisas Ela pega na minha piroca e bota na boca Ela pega na minha piroca Tu gosta, não gosta? Eu não sei porque essa mina fica fazendo essas coisas Eu não sei porque essa mina fica fazendo essas coisas Ela pega na minha piroca e bota na boca Ela pega na minha piroca Então deixa elas embrasadas que a putaria flui Deixa ela louca de bala que a putaria flui Bota na chota ela fala, ai eu boto no cu ela fala Ai, 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 bota no cu ela fala Ui, 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 ui DJ Léo Sheik Esse é o Noite nos Bailes do Mandelão